Atenção princesa da cidade, princesa de todo o reino, hoje de tarde vai ter um super concurso para escolher quem é a princesa real e vai ganhar essa super coroa de princesa. Corro para o concurso, é só hoje, hein? O quê? Concurso? Eu vou ganhar porque eu sou mais bonita? Não! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Vende-se quem quer, quem quer maquiar em quem... Oi, Laurinha! Tudo bem? Laurinha, eu preciso de uma maquiagem muito especial! É sim, Laurinha! A gente tem um concurso hoje para ganhar uma coroa linda do príncipe! Então eu tenho todas as nossas maquiagens lá aqui! Não, Laurinha, mas a gente precisa que você maquie a gente! Mas eu não sei maquiar, eu só sei vender! Mas a gente precisa muito que maquie agora, a gente não tem tempo! E eu vou primeiro! Não, eu vou primeiro! Não, eu, eu, eu vou primeiro! Eu que vou primeiro! Não, eu! Ei, para o abrigo aí! Para! Primeiro a menor! E eu já disse que eu não sei maquiar, hein? Vem aqui, menor! Vem, 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 vem! Vem! Senta aqui! Isso, deixa eu ver! E eu vou ser a próxima, hein? Tá bom! Primeiro vamos escolher qual você quer! A sombra! Tá, com brilho? Sim! Tá! Vamos lá! Prontinho! Agora vai ser a minha vez! Então pode se ver agora! Olha o que você fez comigo! Eu não vou ganhar nunca um concurso! Próximo! Vou lá! Eu quero uma maquiagem bem bonita, tá bom? Porque eu preciso muito ganhar essa coroa! Tá, então eu vou passar esse, tá? Mas o que é isso? Pode passar no cabelo! Eu não sei maquiar! Só que eu vou crampichar! Feche o olho, hein? Ai, 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 Laurinha! Eu preciso dessa coroa, hein? Tá ficando lindo! Pronto! Agora é o batom! Prontinho! Terminei batom! Oba! Então eu quero ver no espelho! Aqui está! Laurinha! Meu Deus! Eu não vou ganhar nunca um concurso assim! Ai, 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 Laurinha! Eu falei que eu não sabia maquiar! Vocês foram teimosas! Vende-se, vende-se! Maquiagem! Maquiagem! Quem quer? Quem quer? Quer maquiagem! Laurinha! Olha o estado que a gente ficou, Laurinha! É! Quem tem? Mas eu disse, meninas, que eu não sei maquiar! Agora você vai ter que ajudar a gente a melhorar isso aqui! Eu maqui vocês! Podem pegar o que vocês quiserem! Não, mas então eu quero esse! Não, esse é meu! Dá! Não, me dá! Me dá esse aqui! Vai, me dá! Me dá! Não, eu quero esse! Eu não sei se maquiar, não sei maquiar a pessoa, então eu vou ir pro baile assim! Me dá! Não, vai, volta aqui! Esse pessoal é meu! Para isso! Não! Eu! Não, eu vou maquiar com esse! Pra começar, eu vou ter que arrumar tudo isso aqui, tirar! Agora, olha! E eu também! Por que ela não caprichou, né? Ah, e já que é um concurso de princesas, eu vou escolher um vestido bem bonito! Esse daqui! Que linda! Ah, as minhas amigas também querem ficar bonitas! Eu quero ajudar as minhas amigas! Mas eu vou escolher um vestido para elas! Esse! Esse! Meninas, olha o que eu trouxe para vocês ficarem bonitas para ganhar a coroa do baile! Oh my God! Eeeeeeeey! Obrigada, Laurinha! Obrigada, Laurinha! Ai, eu não sei me maquiar, então eu vou passar só um batonzinho! Prontinho! Prontinho! Tenho certeza que eu vou ganhar! Tchau! Eu! Vamos começar agora o concurso da princesa mais bela do reino Que entre a primeira princesa Uau, que linda princesa Vejam só, muito bem preparada Muito bela, tá bem? Obrigada Próxima princesa, por favor Nossa, que princesinha mais linda Qual é o seu nome? É ela Você tá linda, tá princesa? Gostei muito de você Agora qual é a próxima princesa? Uau, que linda Que elegância Então temos aqui a participante número 1 Participante número 2 E agora a participante número 3 Vamos agora analisar quem vai ganhar essa linda coroa de princesa A primeira competidora Tá bonita, muito bonita, parabéns, tá? A segunda é uma princesinha muito linda Eu gostei muito, tá? E a terceira É a grande vencedora Aeeeeee Princesa, como ganhadora Você vai ganhar essa linda coroa E vai ganhar um desejo Você pode pedir o que você quiser pra ninguém ficar triste todos vão ganhar as coroas muito bem obrigada e pessoal o importante não é ganhar o importante é se divertir tchau tchau like 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 te amo de coração tchau